Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk, não esqueça de se inscrever no canal, já deixa o like aí, demorou? E o MC Davi, mano, decidiu lançar uma parada diferente, tá ligado? Uma parada diferente, mas igual, tô brincando, mas ele decidiu juntar as músicas dele antiga, né mano? Fazer um retrô, né mano? Então o nome da música nova dele é retrô, confere um pedacinho dela aí. Tá com vício de que caiu fissurada em você Mano, uma parada que eu achei diferente também, lançaram a música Giro dos Artistas, versão Brega Funk, tá ligado? É uma música que eu gostei pra caramba, e agora lançaram a versão Brega Funk, confere também como ficou. Rapaziada, o Vugo FK, né mano, que era artista do MC Cab, que o MC Cab tanto falava assim, ah o Vugo FK é artista da minha mãe e tal. Ele fez um post lá no Instagram, falando que a empresa dele é evolução e tal, e muita gente começou a criticar ele, falando que Ah, você saiu da empresa do MC Cab, depois que o MC Cab se foi, você traiu ele, não é isso, não é aquilo. Só que ele explicou tudo certinho pra vocês, e a mãe do MC Cab também, mano, que é empresário do Vugo FK, continua sendo, explicou o que que tá acontecendo. Demorou? Confere aí também. Boa, rapaziada. Suave, o Vugo FK aqui. Eu tô passando aqui pra esclarecer umas fitas que tá em aberto na mente do Zé Povinha aí, e eles tão vindo encher o meu saco na minha direct aqui, certo? É o seguinte, família, eu postei o flyer aqui de contrato da Elenco, uma empresa que eu já tô trabalhando, já vai fazer cinco meses, eu tô desde o começo do ano com eles, não tenho o que reclamar, certo? Entrei na Elenco por incentivo do MC Kevin Sim, que é amigo pessoal do dono da Elenco, por incentivo da Val, que continua sendo minha empresária e continua com porcentagem no meu nome, certo? Tô vendo muita gente falando que eu traí a Revolução Records pra entrar na Elenco. Eu tô na Elenco antes da Revolução Records sair do papel, a Revolução Records tava na cabeça do Kevin, e eu já tinha entrado na Elenco. Algo que foi de incentivo dele, algo que ele ficou muito feliz de quando eu consegui fechar. Então, eu tô passando aqui pra esclarecer mais uma vez, eu não vou falar mais disso, certo? Se quiser ficar falando que eu traí, eu sei do meu coração, o Kevin sabe do meu coração, e minha empresária Valquíria também sabe. Então é isso que eu tô passando assim. Vé, num momento difícil desse, né, mano, deve ter tanta gente falando que não sabe, tá ligado? Que é complicado, então, às vezes a gente tem que saber filtrar muita coisa, né, velho? Mas é difícil também, né, velho? A pessoa já tá abatida com muita coisa, ainda vem uns comentários assim, é complicado, tá ligado? Mas não esqueça de deixar seu like aqui, rapaziada. Eu tenho um recado importantíssimo pra vocês, demorou? Quem tá precisando de ganhar um dinheiro pela internet, mano, usando somente seu telefone, às vezes você quer fazer uma surpresa aí pro seu pai, pra sua mãe, que às vezes ele fala, Ah, você só fica dentro de casa, parado aí, faz alguma coisa, às vezes pelo celular ali mesmo, você tá trabalhando, tá ligado? Então eu vou deixar um link aqui do WhatsApp, mano, vocês chamem lá, olha como é que é certinho, e deixa o feedback aqui do vídeo, demorou? É da empresa X Prime, mano, então grava esse nome aí também, fechou? Vai ter um link aqui na descrição, vocês passem aí, mano. Quem precisar, né, quem tiver precisando de um dinheiro a mais aí, chama aí, fechou? É nosso, valeu, fui.